Oi, oi manos e manas, tudo bom com vocês? Espero que sim, eu estou bem, espero que vocês estejam bem também, tá? Bom gente, no vídeo de hoje não vai ser um vídeo finalizando, não vai ser um vídeo testando, não vai ser uma rotina. Hoje a gente vai conversar sobre a transição capilar, sobre a minha transição, a evolução da minha transição capilar. Então nesse vídeo eu vou mostrar a evolução do meu cabelo, o crescimento dele com fotos, tá bom? Então desde o primeiro mês de transição até o meu mês agora de BC, então eu vou mostrar o crescimento. A gente vai conversar um pouco, vai bater um papo falando se mudou a textura do meu cabelo, se era isso que eu esperava. Enfim, então já deixa o like nesse vídeo, já não se esqueça de deixar o like. Pra quem não sabe, eu gravei toda a minha transição aqui no canal, tá bom? Tem desde o primeiro mês até um ano e sete meses que foi o meu BC, então eu fiquei um ano e sete meses em transição capilar. E de BC eu tô há três meses, gente, eu acho que é três meses ou é quatro. Eu acho que é três meses de BC. Comenta aqui embaixo se você acompanhou a minha transição capilar, se você já maratonou todos os meus vídeos de transição. Comenta aqui embaixo, tem playlist aqui no canal de transição capilar, tá bom? Então vamos parar de enrolação e bora lá pro vídeo. Uh! Ah, antes de tudo eu quero falar pra vocês sobre uma coisa. Eu comentei com vocês lá nos meus stories sobre o meu day after, né gente? Vocês sempre me perguntam o que que eu faço, como que eu cuido do meu cabelo pra meu cabelo acordar assim tão bonitinho. Aqui é o meu primeiro dia de day after e olha como meu cabelo tá super bonitinho. Já tá com um pouco de frizz porque eu já apertei, já joguei, já tentei dar volume e aí fica um pouco frizzado. Mas assim, é um frizz natural, um frizz assim que eu gosto. Pra quem não sabe, eu gosto sempre de tá dormindo com uma touca e a fronha de cetim, tá? Não é necessário usar os dois ao mesmo tempo. Porém, eu gosto de usar quando eu quero um day after bem legal, eu quero que meu cabelo acorde bem bonito e eu gosto de usar os dois. Porque assim, na noite a gente acaba se mexendo e acaba levantando a touca. Aí tem a fronha ali pra não deixar o nosso cabelo encostar na coxa da cama, né? Porque a coxa da cama cria muito atrito com o nosso cabelo. Então tem a fronha ali de cetim pra proteger nosso cabelo. Minha touca, minha toalha, fronha, tudo lá da loja da Niali, tá bom? A Niali também está em época de Natal, né? E nada melhor do que presentear uma amiga sua cacheada ou lisa também com os produtos da loja da Niali. E eles já estão embrulhando tudo no pacotinho, gente, super fofo. Eles já mandam pra você, tipo assim, ah, eu vou mandar presente, eu quero ir em presente de Natal. Ele já embrulhou tudo na sacolinha de Natal, tá? Sem custo, eles não cobram por isso. Então assim, presenteia alguém aí, a sua amiga é cacheada, a sua mãe é cacheada. E lá também não tem só produto antifreeze, o foco é antifreeze, mas também tem produtos de cabelo. Vou deixar o link da Niali aqui na descrição, se vocês quiserem dar uma olhadinha. E tem o meu cupom de desconto também, que é BRUBES, tá bom? Pra você ganhar um descontinho aí. Essa daqui é a minha touca, tá? De cetim, que eu gosto. Olha isso, gente, de universo, eu amo universo, então assim, é a minha touca favorita de cetim. E aqui tá a minha fronha de cetim também, orgulho de ser cacheada, é isso mesmo? É, orgulho de ser cacheada. Agora vamos parar de enrolação e bora lá pro vídeo. É, eu vou abrir aqui o meu Instagram, o meu destaque de transição capilar. Onde eu mostro desde o primeiro mês até o último mês. Eu acho que os últimos meses eu esqueci de colocar, gente. Mas aí eu tenho fotos no feed, tá? Então se você não me segue, corre lá pro meu Instagram. Então aqui tem o destaque de transição capilar. E a gente vai começar falando sobre o primeiro mês, né? Eu já falei pra vocês como que eu tomei a iniciativa de começar a transição. Então eu vou fazer, eu vou resumir aqui, tá? Isso aqui vai ficar um vídeo bem longo. Vou resumir. Eu lembro que eu tinha ido pra praia. A minha praia é Guarujá, enceada. E é assim, gente. Eu amo praia, eu sou apaixonada em praia, né? E aí chegando lá eu fiz duas trancinhas no meu cabelo. E aí quando eu cheguei em casa, no outro dia, eu desfiz essas trancinhas. E fui gravar um vídeo pra vocês. E eu amei o resultado do meu cabelo. Ficou bem ondulado, eu achei lindo. E no mesmo dia minha amiga pegou e mandou uma mensagem. Amiga, vamos entrar na transição? E aí eu nem sabia o que era isso, né? Aí fui pesquisar que era aceitar o cabelo natural, enfim. E aí eu falei assim, ah, gostei. E tipo assim, a minha amiga foi a que mais me apoiou nesse momento. Porque ela que deu a iniciativa, né? Só que assim que eu cheguei da praia e vi meu cabelo todo ondulado, eu amei. Eu lembro que eu tive várias fotos. Inclusive tem foto aqui, vou colocar aí na tela pra vocês. Tá? Essa aí foi a foto que eu... Telefone. Essa foi a foto que eu tirei assim que eu desfiz as trancinhas do meu cabelo. E gostei muito. E gente, foi uma coisa muito louca. Porque assim que eu mandei, que eu tirei a foto, que eu gostei. Eu mandei pra minha amiga, ela falou assim, vamos entrar na transição. E eu já fui pesquisando o que era a transição e aí eu já comecei a gostar da ideia. Já fui vendo vídeos pra pegar inspiração também. Foi muito louco, é sério. Mas que foi, tipo assim, era pra ser, sabe? Aí tá aqui a minha primeira finalização, tá? Eu nem sabia muito bem como funcionavam as coisas. Eu falei a minha primeira definição. Que foi dia 23 do 1 de 2019. Tá? Eu entrei na transição dia 14 de janeiro. E minha última progressiva foi dia 12 de janeiro. A transição começa a contar desde a última química que você passou no cabelo. Só que eu quis escolher um dia, um adapto especial. Como não teve muita diferença de dias, foi dois dias, dia 12 pra dia 14. Então não teve muita diferença. Mas você começa a contar a sua transição desde a última química. Tá bom? E até que deu uma onduladinha porque eu apertava muito, gente. Sério, eu apertava tanto que minha mochega doía. Eu gravei vídeo aqui no canal. Isso é uma finalização que eu usava na transição. Aí eu fiz o meu primeiro corte. Ah, não tem como saber o dia. Não tem como saber o dia. Aí eu fiz o meu primeiro corte no cabelo, né? Porque eu tava muito decidida. Só que eu entrei na transição... É... Eu não tava levando muito a sério. Porque eu deixei bem claro pra minha amiga. Eu falei assim, ó... Se eu não gostar, eu vou desistir, tá bom? Aí ela, não. Se você não gostar, aí eu passo a progressiva no seu cabelo sem cobrar nada. Eu falei, então beleza. Então, opa! Não ia tá perdendo nada, né? Eu sou uma pessoa que eu foco muito. Se eu quero uma coisa, eu tipo... Gente, eu tenho um foco muito grande nas minhas coisas. Então, eu tipo, já cortei o cabelo já pra não desistir também. Já cortei. O meu cabelo sempre foi muito longo. É assim, não longo, longo. Mas o meu cabelo era grande. E aí eu já peguei e já cortei, sabe? Já pra desfazer de uma parte dele pra não ficar muito apegada ao comprimento. Aí isso aqui foi quando eu completei um mês de transição capilar. A minha raiz já estava super enrolada. O meu cabelo sempre cresceu muito bem. Eu sempre falei pra vocês, gente. O meu cabelo cresce... Tem um crescimento muito bom. Ainda mais antigamente, que eu cuidava mais da minha alimentação. Eu sempre tava comendo fruta, essas coisas. Hoje em dia eu já sou um pouco mais desleixada, né? Só que eu sempre tive um problema no meu cabelo. Por que o meu cabelo não chegava na bunda? Porque assim, gente. O meu cabelo... Como eu passava química, eu não cuidava. Também ainda tinha essa, tá? Eu não cuidava do meu cabelo, gente. Juro. Hidratação era de vez em nunca, uma vez no mês, tá? Eu não cuidava, eu não fazia hidratação. Eu não sabia nem o que era nutrição. Reconstrução, nunca nem tinha ouvido na minha vida. E aí o meu cabelo crescia assim, ó. Aqui tava ele, né? Aqui era o comprimento dele. Aí ele crescia, aí ele fazia um buraco no meu cabelo mesmo, ó. As pontas, aí um buraco e fazia de novo. Então sempre que o meu cabelo chegava em um tamanho, ele quebrava e ficava esse rombo assim no meio do cabelo, sabe? E aí eu precisava cortar o meu cabelo sempre. E isso era por conta da química, né? Porque essa parte aqui do meu cabelo, ela é um pouco mais ressecada. Então tem que cuidar, entendeu? Hoje ele já cresce tudo certinho, gente. Eu tava com uma preocupação disso, do meu cabelo crescer e fazer esse negócio. Mas hoje ele já cresce tudo bonitinho. É porque eu cuido do couro cabeludo. Esse daqui já foi o meu cabelo com dois meses. Meu Deus. Deixa eu só... Nessa foto, esse mumerangue, né? Eu já tava com dois meses de transição capilar e a minha raiz já estava aparecendo, tá? Muitas pessoas me perguntam assim, Bru, sua raiz começou a enrolar com quantos meses? Gente, cada cabelo é um cabelo, tá? Tem cabelo que com cinco meses já começa a aparecer. Tem cabelo que com dois meses, que foi o meu caso, já começa a aparecer, já começa a enrolar. Mas tem cabelo que só com nove meses e é super normal, tá? Relaxa. É super normal isso. Aí aqui foi o meu cabelo já com três meses. Tava bem enroladinho. Eu já formava um cachinho aqui na frente, é como vocês podem ver. Esse aqui foi com quatro meses, gente. Do lado do meu cabelo já tava grande, cara. Eu ficava assim, chocada. Chocada real. Olha isso, gente. Que coisa linda. Nossa, eu lembro que eu ficava tão... Gente, quem diria, né? Olha isso. Que louco. E calma aí que já já vou falar da cor do meu cabelo. Se você é novo aqui no canal e não tá entendendo, né? Seu cabelo é cacheado, seu cabelo é crespo, relaxa que ele vai. Nenhuma química vai mudar a estrutura do seu cabelo. Nenhuma química vai mudar o seu DNA. Tá, gente? É o nosso DNA. Não tem nada que mude o nosso DNA. Entendeu? O que pode acontecer é de você danificar muito o seu cabelo. E aí ele acabar ficando de uma forma que não é ele, entendeu? Mas uma coisa que eu quero falar pra vocês também é... Seu cabelo não vai ser igual quando você era pequena, não, gente. A gente passa pela parte de adolescência onde nossos hormônios mudam. Então, assim, vai mudar seu cabelo de qualquer forma. Você fazendo química ou não, 14, 15 anos é onde seu cabelo muda mesmo, tá? Onde consegue mudar. Porque é assim, é normal. É coisas normais do nosso corpo. Então, seu cabelo vai mudar de qualquer forma, tá? Não pense que seu cabelo vai ser o mesmo de quando você tinha 4 anos de idade. Meu cabelo com 5 meses de transição. Jesus do céu. Que enorme. Eu tava com 5 meses e 5 dedos de crescimento, tá? Aí esse aqui já foi com 6 meses de transição capilar. Já dava pra cortar, sim. Só que eu... Como eu falei, gente, eu sou uma pessoa muito focada. Não tem nada, nem ninguém que faça eu fazer algo que eu não quero. Eu faço as minhas coisas no meu momento, entendeu? No meu tempo. Não tem ninguém que vai... Ah, tá, isso tá feio. Corta, corta. Se eu tô bem, pra mim é o que importa, entendeu? Então, eu não cortei meu cabelo. Eu queria esperar o meu tempo, o meu momento. Porque o BC é uma coisa muito forte, sabe? É seu cabelo. Então, assim, é o seu momento. Não deixe ninguém impor o tempo certo que você tem que cortar seu cabelo. Ah, seu cabelo você tem que cortar com 5 meses. Não, filha. Se você quiser cortar seu cabelo com 1 mês de transição, você vai cortar. Se você quiser cortar seu cabelo com 3 anos de transição, que eu conheço muitas pessoas que estão há 3 anos. E tudo bem, gente. Cada um tem seu tempo. A gente tem que respeitar. É o cabelo daquela pessoa. Quem é a gente pra falar assim, fulano tem que cortar o cabelo? Não. Não faça isso. Se você é esse tipo de pessoa, no grupo do Facebook, eu via muito isso. O grupo do Facebook era o pior lugar pra você postar uma foto de transição. Porque era só você postar e o povo começava. Ah, mas tá na hora de cortar. Ah, se fosse eu já cortaria. Tá, se fosse você, você cortaria seu cabelo. Você corta, menina. Acabou. Pronto. Mas não fique querendo opinar no cabelo de outra pessoa. Você é esse tipo de pessoa, mana, não faça isso porque é muito feio. E você ainda tá desmotivando outra pessoa. Você quer ser uma pessoa que desmotiva outra? Tenho certeza que não, né? Então não faça isso. Aqui é meu cabelo com sete meses. Eu já conseguia fazer caixinha no meu cabelo. Gostar de fazer dedo liso pra ver o crescimento. Eu amava fazer isso, gente. Nossa, eu amava fazer dedo liso no meu cabelo pra ver o crescimento dele. A diferença do liso e do cacheado. Aqui é meu cabelo com oito meses. Ó, dá pra ver que é muito... Gente, é muito louco o nosso cabelo. Aqui cresce menos, aqui cresce mais. É muito louco, né? Eu lembro que uma vez eu comentei, ah, porque meu cabelo cresce mais aqui do que ali. Aí teve gente, ah, porque você tá querendo medir a franja com... A parte de trás. Gente, é... Não é isso que eu tava falando. Aqui o meu cabelo, ele é maior do que aqui. E é no mesmo lugar, é na nuca. E aqui cresce mais. Eu já precisei cortar duas vezes essa parte do meu cabelo. Só pra vocês terem noção. Porque aqui é maior, ó. Ainda dá pra ver um pouquinho. Tá vendo a diferença? O meu cabelo aqui cresce mais do que aqui. E é super normal também. Tem cabelo que acontece isso mesmo. Aqui é meu cabelo com nove meses, gente. Parecia um miojo quadrado preto, né? Olha isso. Meu cabelo sempre foi muito pretinho também. E vocês me perguntam se eu pintava. E não, eu não pintava meu cabelo. Meu cabelo sempre foi muito pretinho assim, né? E aqui foi quando eu completei dez meses de transição capilar. E eu já não aguentava mais. O povo, Bruna, corta esse cabelo. Corta esse cabelo. Gente, eu já tava assim, ó. Paciência aqui, ó. E eu escolhi expor isso na internet. Então, assim, eu tenho que engolir, entendeu? Algumas pessoas eu respondia, tipo, na educação, eu falava assim, Mano, no meu momento eu corto. Ah, a pessoa falou assim, você é grossa. Eu falei assim, meu Deus, eu só tô falando que eu quero cortar no meu momento. Qual o problema disso? Gente, o que que o meu cabelo está atrapalhando na vida de outra pessoa? Gente, é umas coisas loucas que se você entrar na transição, já se prepara pra passar por tudo isso, tá? Se prepara pra escutar. Eu preferiria você, Lisa. Se prepara pra escutar. Nossa, seu cabelo vai ser muito volumoso, credo. Se prepara pra escutar. Nossa, por que você não corta esse cabelo? Minha filha, se prepara pra tudo. Porque você escuta de tudo nessa transição, viu? E por isso torna a gente mais forte. Por isso que eu falo, gente, a transição não é só a transição do cabelo. É uma transição de dentro pra fora. Porque você aprende com tanta coisa, você escuta tanta coisa, que você começa a ver que você é forte, sabe? Ainda mais se você não desiste, você vê que você é forte. Você não foi por comentário de pessoas próximas a você, de pessoas distantes também. Então você começa a se tornar uma pessoa mais forte. Aqui foi o meu cabelo com um ano e um mês, tá? Gente, como eu falei, eu não tenho de todos os meses. Eu achei que eu tinha, minha filha, mas não. Foi quando eu cortei a minha franja. E olha isso. Olha o caixa. Um ano e um mês, eu cortei a minha franja e fiquei só com um caixinho assim. Porque eu era a louca da tesoura. Se prepara que você também vai ser a louca da tesoura. Você começa a cortar, ou se você não é. Comenta aqui se você é a louca da tesoura. Começa a cortar a caixinha, os aleatórios da sua cabeça, entendeu? Tipo, ai, que lindo, cortei. Nossa, menina, eu fazia tanto isso. Aqui foi com um ano e dois meses de transição. Eu cortei a franja toda. Sim. Eu tinha cortado só um caixinho. Dessa vez eu cortei a franja foi toda, menina. E tava já sem paciência um ano e dois meses, né? Eu fiz o meu PC com um ano e sete meses. Cortei tudo. Aqui foi o meu cabelo com um ano e três meses. Olha isso. A ponta lisa do meu cabelo já começou a enrolar. Vou falar uma coisa pra vocês. Química não sai do cabelo, tá bom? Pode sair um pouco, mas não vai sair totalmente. Se você passou mais de dez anos, que foi o meu caso, fazendo química, você achar que o seu cabelo vai voltar todo ao cacheado, as pontas lisas, com química, não, gente. Aí é só o crescimento. Seu cabelo vai crescer e as pontas lisas você vai cortando pra tirar a química, tá? Mas começa a ondular um pouco, porque a química vai saindo um pouco, mas nunca vai sair por completo. Você mudou a textura daquele cabelo. Você mudou. Então, assim, ele não vai voltar ao normal. Tem casos que acontecem e a pessoa fala assim, ah, meu cabelo voltou. Tá, mas você fez quantas químicas? Você passou mais de quinze anos fazendo química no cabelo? Aí tem pessoas que falam assim, ah, mas o meu enrolou. Sim, você fez quantas vezes química? Duas vezes. Ah, não vamos comparar duas químicas no cabelo com quinze anos de química no cabelo. Tá? Não vamos. Vou pegar uma foto aqui do meu cabelo com um ano e quatro meses, né? Porque eu não postava mais os destaques, né? Então eu vou mostrar pra vocês aqui o meu cabelo, a evolução dele em fotos. Essa foto minha ficou super famosa. Foi com um ano e três meses também. Ela circulou bastante aí pelos Instagram, né? E a foto do Instagram de fofoca, a louca. Eu gostava de fazer muita finalização também lá no Instagram. Inclusive tá tudo lá, né? Se você tá na transição, corre pro meu Instagram que tem muito conteúdo lá também. Que é aqui no YouTube também. Essa foto aqui foi com um ano e quatro meses. Olha o tamanho desse cabelo, gente. Olha isso. Daria pra cortar? Daria. Hoje eu vendo e falo assim, meu Deus, olha, dá pra cortar. Mas, como eu falei, né? Cada um tem seu tempo. Aqui foi com um ano e cinco meses. Essa foto também ficou super famosa, assim, no Instagram. Várias páginas compartilhando. Um ano e cinco meses. E só tinha um pedacinho de ponta. Acho que tinha cinco meses de ponta lisa. Faltava pouco. Sabe? Eu até entendo o desespero das pessoas falando que corta, corta, corta. Eu até entendo. E esse daqui é o último vídeo de um ano e seis meses de transição, tá? Foi o último vídeo que eu fiz mostrando o meu cabelo. E olha isso, gente. O tamanho da minha franja. Olha o meu cabelo lá atrás, como que tava enorme. Do lado também. Então, foi o último vídeo que eu fiz em transição capilar. E aí, depois, veio o meu grande corte. Que, pra quem não sabe, tem aqui no YouTube o vídeo do meu BC, eu cortando o meu cabelo, tá? Ai, gente, foi incrível, foi incrível. Vou deixar aqui na descrição, se você não assistiu. Aqui é a minha primeira foto com o meu BC, tá? Foi essa daqui que eu postei lá no Instagram. Inclusive, foi muito curtida. Gente do céu, socorro. E essa foto aí foi a foto com dois meses de BC, gente. O meu cabelo com dois meses de BC já tava nesse tamanho aí. Que vocês tão vendo. Ah, gente, eu estou com quatro meses de BC, tá? Quatro meses, tá? Achei que era três, mas não, é quatro. Essa foto foi quando eu completei três meses de BC, menina. Que foi quando eu descolori meu cabelo, tá? Eu fiz essas luzes, eu fiz o moreno iluminado. Aqui no canal tem vídeo sobre essa transformação. E também tem vídeo tirando todas as dúvidas. Se ressecou, se não ressecou, tá? Vou deixar aqui também na descrição. Foi quando eu estava completando três meses de BC, eu mudei a cor do meu cabelo. Que sempre foi o meu sonho, é ser moreno iluminado, gente. Eu sempre quis, tá? Então, menina... E esse é o meu cabelo com quatro meses de BC, tá? Ele está assim. Olha a evolução do meu cabelo, gente. Ele cresceu muito. Muitas pessoas perguntam assim, Bru, depois que você fez o BC, seu cabelo cresceu mais? Gente, não existe isso. O cabelo cresce mais depois que você corta. Não tem nada a ver. Eu sei que vai ter pessoas comentando aqui embaixo assim, Muda sim, que não sei o que. Mas, gente, não. Não muda, tá? Sinto muito me informar isso, mas não muda. As pontas do seu cabelo é um cabelo morto. O que vai mudar é o quê? Seu cabelo vai ficar com o espectro mais bonito, mais brilhoso, mais saudável. Mas ele não vai crescer mais, porque a ponta não tem nada a ver com couro cabeludo, tá? O crescimento vem de dentro pra fora e não das pontas pra cima, tá? Então é isso, gente. Essa é a evolução do meu cabelo. Comenta aí se vocês gostaram dessa minha história, dessa trajetória minha. Comenta aqui embaixo quantos meses você tá na transição, se você já passou pela transição, se você fez seu BC e quando você quer fazer seu BC. Eu quero saber tudo. Comenta aqui embaixo que eu vou ler todo mundo. Quero saber a história de vocês, como que foi o seu processo de transição, seu BC como que foi. Eu quero saber tudo. Lembrando que lá no meu Instagram eu falo muito sobre o meu cabelo, eu faço finalizações. E aqui no YouTube também, tá? Aqui no YouTube sempre eu mostro os cuidados pós-BC. Tem playlist da minha transição capilar, tá? Desde o primeiro mês a um ano e sete meses, que foi o meu BC. Então tem tudo aqui no canal registrado pra vocês. Compartilha esse vídeo com alguma amiga. Se ela estiver passando na transição capilar, pra você dar uma força pra ela. Recomenda também meu Instagram, porque eu tenho certeza que eu vou ajudar muito ela também lá, porque eu falo sobre isso, sobre transição, sobre BC, ensino penteados, truques, enfim, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa muito, muito, muito like aí. Se inscrevam no canal, que vai ter muito conteúdo aqui ainda. Eu vou falar sobre transição ainda. Não pense que eu esqueci da transição não, tá? Eu vou continuar falando de transição. E um beijo, tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Fui. Seus lindos.